Em ascensão no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras também ganha destaque individual quando o assunto é mitada no Cartola FC. Até o momento na competição, quatro jogadores da equipe terminaram a rodada com a maior pontuação do Grêmio, William, Bruno Henrique, Lucas e Lime e Dudu. Após ter Luan como o maior pontuador na última jornada, o Grêmio também foi outro a entrar no grupo de times com maiores mitadas. O tricolor gaúcho se junta a Internacional, Flamengo e Corinthians, cada um com três mitadas, confira a lista completa ao final desta matéria. Errata, diferentemente, do publicado na primeira edição desta matéria, o Palmeiras teve quatro e não três mitos da rodada até aqui no Cartola FC. Assim, fique isolado como time que mais vezes teve um jogador como o maior pontuador, deixando Corinthians, Inter, Grêmio e Flamengo para trás. A matéria foi publicada às 14h32, e o erro reparado às 16h2.52 ponto único clube do primeiro grupo a repetir jogador, o Internacional tem como mitos Luca, na rodada número 6, e Nico Lopes, maior pontuador nas rodadas número 1 e número 18. Os dois também contribuem para outra estatística. Na disputa entre as posições do Cartola, a de atacante lidera com 11 mitadas, meia aparece em segundo, com 7, lateral em terceiro, com 5, e Guglielmo em quarto, com 3. Uma curiosidade é que em 2018 ainda não houve um mito zagueiro. A maior pontuação de um jogador da posição aconteceu na rodada número 11, quando Victor Cuesta, do Internacional, fez 18.20, o mito daquela jornada foi o lateral Iago Pikachu, do Vasco, que fez 22.90. O gigante da colina é o único clube que, além do Internacional, repetiu o jogador como mito, Pikachu também brilhou na rodada número 8, com 17.70. Confira a lista completa. Mitos por rodada, rodada, nome, posição, time, pontuação, Nico Lopes, atacante internacional, 18.82, Cedicley, lateral, Corinthians, 24.003, Andrei Guglielmo, Chapecoense, 20.24, Marco Meia Grêmio, 23.25, Arrascaeta Meia Cruzeiro, 23.26, Luca, atacante internacional, 18.77, Anselmo Meia Sport, 26.28, Iago Pikachu, lateral, Vasco, 17.79, Rodrigo, atacante, Santos, 31.10, Desulian, atacante, Palmeiras, 25.80, 11. Iago Pikachu, lateral, Vasco, 22.92, Mena, lateral, Bahia, 20.23, Cássio Goleiro, Corinthians, 20.0014, Bruno Henrique Meia, Palmeiras, 20.50, 15. Victor, goleiro, Atlético, MG, 23.50, 16. Angel Romero, atacante, Corinthians, 23.90, 17. Marinho, atacante, Grêmio, 17.80, 18. Nico Lopes, atacante internacional, 23.20, 19. Dudu, atacante, Palmeiras, 18.30, 20. Lucas Lima, Meia, Palmeiras, 15.10, 21. Everton, Ribeiro, Leia, Flamengo, 18.60, 22. Gabriel, atacante, Santos, 22.80, 23. Vitinho, atacante, Flamengo, 16.30, 24. Diego, Meia, Flamengo, 19.70, 25. Samuel Xavier, lateral, Ceará, 20.90, 26. Luan, atacante, Grêmio, 19.40. Leia mais sobre. Hebatante, Flamengo, 19.80, 21. Mambo, 19.80, 17.70, 22.70, 24.40, 23. снara, 24.30, 23.60, 23.60, 24.59, 24.60, 25.70, 24.00, 26.таки, 6.70, 25.Play, 27.